Nossa, tô aqui então galera, esse aqui é o meu primeiro vídeo do meu canal que eu fiz agora E o Ron não carregou, já começou com o erro Vou carregar esse aqui então Pera aí Tá bom É, o som tá desabilitado, desculpem Vamos ver o que sai agora As argolinhas, TVzinha, pular na mola Pular aqui agora, ô droga Droga, errei? Ah, tá tirando, ô droga Aqui Pegar magiquinha, ver se habilidade, tudo faz Eu sou uma magiquinha, se dane Agora é só fazer isso aqui e deixar ele sozinho É isso aí, é só deixar ele sozinho, ele vai passar tudo isso aqui Agora que eu vou de passar, ela foi ele Agora é só terminar o nível Vamos ver o que vai ser na fase 2 Ah, já sei o que eu vou fazer Ah, gostou, hein? Ah, gostou também, ó Ó, grandes coisas Agora é só correr Vai ter o pé agora aqui Agora é só fazer aqui É, se ligou, hein? Vamos começar o terceiro nível Tá, 30 agora Vamos pegar de novo aqui Mágica Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Passa aqui Agora é só correr Corre, 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 corre Eu sei que tinha mais aqui Mas eu não quis pegar Droga, não pulou Oh, yeah Que foi, que foi, que foi, que foi Ah, moleque Termina Aguinho E os homens É isso aí Passa aqui Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto